Música As principais notícias do Estado você acompanha agora no Gazeta e Manchete Boa noite O que você vai ver agora é uma narrativa de dor A dor da família de uma mulher chamada Maria Maria do Carmo era moradora do bairro Cidade do Povo Lugar de onde saiu por três vezes com dores para ir à maternidade Bárbara Eleodora Todas as vezes que ia pedir auxílio médico era orientada a voltar para casa Maria do Carmo morreu na noite de segunda-feira por complicações no parto O sétimo filho está em situação clínica delicada na UTI da maternidade Antes dela sair de casa ela me ligou, disse que estava muito inchada Aí ela foi para a maternidade e quando chegou lá só faleceu O discurso emocionado é da mãe de Maria do Carmo Lima Diniz, de 35 anos de idade Ela morreu na noite de segunda-feira na maternidade Bárbara Eleodora A família da vítima acusa a unidade de saúde de negligência médica A paciente estava grávida e sentia dores para ganhar o bebê Procurou a maternidade na quinta-feira da semana passada Mas após ser atendida, os médicos disseram para ela retornar para casa No domingo, ao sentir dores mais fortes, a mulher mais uma vez procurou atendimento E de igual forma, ouviu dos profissionais que ainda não era hora da criança nascer Antônio Armindo, marido da paciente, conta que os médicos disseram que ela deveria ter um parto normal Mas ele exigia que fosse feita a cesariana O pedido não foi atendido Ela ia lá, fazia todos os exames, aí ele dizia que ela não tinha nada Segundo eles, que a criança estava sentada e era grande Aí estava imprensando os órgãos e tal, por isso causava falta de ar Ontem ocorreu o fim trágico dessa história Mais uma vez com dores, a mulher voltou à unidade A família relata que ela estava em trabalho de parto Mas teve que esperar mais uma vez para ter a filha em um parto normal Foi quando Maria do Carmo não resistiu e acabou morrendo Segundo relata a irmã dela, dez minutos depois, os médicos resolveram fazer a cesárea A criança sobreviveu, mas foi direto para a UTI Então dava de terem tirado, ela já estava com nove meses Dava de terem tirado A mulher morava na cidade do povo com o marido e os seis filhos pequenos Que ficaram abalados Agora o homem terá que cuidar de sete crianças Contando com a que nasceu ontem A morte dessa paciente levanta dúvidas sobre a qualidade de atendimento na maternidade pública de Rio Branco No início deste ano, uma outra morte foi registrada De uma criança que, segundo a família, passou da hora de nascer Porque os médicos insistiram por fazer o parto normal Algumas mães denunciam, inclusive, que a quantidade de incubadoras é insuficiente para atender a demanda O secretário de saúde do estado informou que a gestação estava com 38 semanas E por isso, não era possível realizar o parto Ontem à noite ela entrou já, chegou desacompanhada, chegou sozinha na unidade Com endema agudo do pulmão Quer dizer, quando ela já está totalmente espineica, não está mais conseguindo respirar Nós levamos para o centro cirúrgico, ela foi classificada em uma classificação laranja Que é de extrema urgência Foi levada para o centro cirúrgico, foi entubada, foi realizada uma cesariana de emergência E durante a cirurgia, ou logo após a cirurgia, ela sofreu uma parada cardíaca E infelizmente não se conseguiu retomá-la para a vida Infelizmente faleceu Maria do Carmo foi sepultada ainda nesta terça-feira Música 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 Música